E aí, techs? Tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Lima e esse é o canal EDS Info BR, tecnologia e informação para vocês. Bem, hoje eu trago novidades com relação ao Chrome OS Flex. Saiu definitivo aí a versão estável do sistema operacional da Google e eu vou mostrar aqui para vocês, lembrar alguns passos aí para criar o pendrive inicializável e vocês poderem aproveitar um pouco desse sistema operacional e conhecer também o Chrome OS Flex. Então, resumidamente, existem outros vídeos aí, eu vou deixar o link também do projeto na descrição, mas resumidamente vocês precisam dessa extensão aqui, utilitário de recuperação do Chromebook, certo? Ela já está instalada aqui, ó, vem para cá para cima, clicando na extensão, não preciso nem manter o navegador aberto aqui, ela já abriu a extensão aqui, ó. Então, ele vai criar uma mídia de recuperação para o Chromebook. Isso já demonstrei em outros vídeos, você avança, ele pede para administrar o seu Chromebook, na verdade não é um Chromebook, a gente vai usar o Chrome OS, só que o Chrome OS Flex. A gente vem aqui, procura o Chrome OS Flex e vocês vão ver aqui que ele já está aqui com a versão estável, ou seja, ele já está com a imagem dele prontinha, né, para uso, as outras versões anteriores ainda eram as versões em desenvolvimento, ele está com a sua versão definitiva. Então, vamos ver aqui alguns detalhes de utilização dele, tá? Basicamente que você vai avançar, se você tem um pendrive aí com, se não me engano, acho que é 8 GB o mínimo, 8 GB ou 16, acho que é 8 GB. E aí você vai vir aqui e vai reconhecer ele, certo? O meu, no caso, tem 64 GB. E aí você pode avançar. Eu não vou avançar porque, na verdade, ele já está configurado, essa instalação dele demora um pouquinho. E a gente vai partir para ver o projeto na íntegra, tá? Já rodando, já, no meu notebook. Caso você ainda não seja inscrito no canal, vou pedir aí para vocês aí se inscreverem no canal. Tem vários vídeos aí falando sobre o Chrome OS Flex, tá? O Chrome OS Flex é esse projeto da Google aí, que traz o Chrome OS de maneira gratuita aí para todos. tá aqui, ó, tem uns 4 vídeos, esse vai ser o quinto, falando sobre o Chrome OS Flex, e aí espero que vocês gostem aí do conteúdo, tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta aí, fui! É isso aí, meus amigos, estamos de volta aqui, no caso aqui do Chrome OS Flex, tá? Estou gravando aqui o desanulo utilitário aqui de gravação, e ele é muito interessante, né? Porque ele tem umas funçõezinhas aqui, ó, você consegue modificar algumas coisas, fazer umas anotações aqui, depois eu vou fazer um vídeo a respeito dele aí, fazer um vídeo sobre o vídeo, né? Complicado, mas vamos lá, estamos aqui no Chrome OS Flex, ele trouxe aqui todas as minhas configurações, tá? Isso é importante, ele trazer essas configurações, porque isso já tinha configurado antes, então basicamente eu loguei com minha conta do Google, ele trouxe tudo que eu já tinha configurado, meu papel de parede, né? Por exemplo, que ele trouxe aqui o Telegram, o Office aqui que eu tinha instalado também, o Microsoft OneDrive, tudo bem, isso é um Atari, né? Tem um Remote Desktop aqui, mas vamos entrar aqui na parte aqui das configurações. Assim, de mudança, não tem mudança basicamente nenhuma, só que a questão de ele ter se tornado uma versão estável, né? Ah, tá, uma coisa interessante que eu fiz, para você ter acesso aos seus arquivos do seu Windows, né? No caso, o Windows 10 ou o Windows 11, se ele estiver usando a criptografia BitLocker, ele não consegue permitir. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu desativei a criptografia BitLocker, você vai ver aqui, ó, estou enxergando minha partição Windows aqui, dentro da partição Windows, se eu entrar aqui, ó, no meu usuário, tem uma pastinha que eu criei aqui, ó, criei uma pastinha de teste, criei um documento aqui, ó, em branco aqui, se eu chegar aqui, posso criar uma nova pasta. Se eu abrir esse documento em branco, tá vendo? Ele está editável. Test 2. Salvar aqui. Ah, aqui ainda está a opção aqui de salvar como Google Docs. Vamos ver se ele salvou, né? Esse é o mais importante. A gente salvou. Tranquilamente, dá para trabalhar dessa maneira. Você também pode usar o próprio Word ali, web, né? Que é uma versão web do Word. Mas vamos dar uma olhada aqui nas configurações, né? Se tivemos alguma modificação. Então, a gente tem aqui, parte de redes, configuração de redes. Parte de dispositivos Bluetooth, certo? Então, a gente tem aqui o meu Motorola aqui, ó, que ele está pareado aqui. Entendeu? Dispositivo conectado, meu próprio Motorola aqui. Está conectado. Minha conta. Minha conta. Parte de dispositivos, teclado e tal, tudo normal. alterar a imagem da conta do dispositivo. Seria a minha imagem principal aqui, mas não vou trocar. Tem a opção aqui de alterar o mecanismo preferido de pesquisa, né? Você clicar aqui, ele vai vir para cá. Você pode usar um outro mecanismo de pesquisa aqui, mas eu, particularmente, não aconselho. Bloqueio de tela. Você pode configurar um bloqueio de tela. E uma série de outros suportes aqui. Tem a parte aqui dos apps que estão instalados. Todos os apps que estão instalados aqui, ó. E configurações avançadas. Fuso horário. Idioma. Você pode desconectar o drive, se você quiser. Impressora. Impressora, ele já trouxe a minha impressora configurada. Já estava configurado antes. Ele trouxe as configurações que eu tinha feito. O ambiente de desenvolvimento Linux, eu já tentei configurar aqui, mas eu, pelo que eu entendo, que eu tenho que usar a versão instalada, né? Do Chrome OS. E eu estou usando a versão via pendrive. Então, no momento, eu não tenho interesse em instalar. Quero só testar ele. Acho que é essa a ideia. Tipo, portar ele para qualquer dispositivo. Plugar ele, inicializar. E ver ele funcionando. Já fiz os testes em três dispositivos que eu tinha, né? Dois notebooks. Claro que as configurações dele não são configurações leves. Você pode, na verdade, ele foi projetado para ser instalado e utilizado em dispositivo extremamente, com configuração extremamente baixa. Então, você tem aí 4 GB de RAM, de 6 GB de armazenamento. Entendeu? O processador aí embaixo, não lembro qual é o processador. Deixa eu dar uma olhada aqui. Chrome OS Flex requisitos. Não é essa página aqui, não. Aqui, ó. Requisitos Chrome OS Flex. Tá vendo? A AMD não fala com o tipo de processador, não. Mas aqui, tá tendo a notícia aqui, ó. Aqui já saiu a versão estável, né? Do Chrome OS Flex. Entendeu? Então, ele trouxe todo, basicamente, todas as configurações aqui que eu tinha antes. Tá? Se eu navegar aqui, ó. Por exemplo, nosso querido aqui, YouTube. Link aqui do canal. E aí, se por um acaso você ainda não é inscrito no canal, gente, por favor, se inscreva no canal aí, a gente faz esse reforço, né? Sabendo aí que o conteúdo aí está sendo direcionado aí para pessoas que têm interesse aí na parte técnica, né? Aqui, ó. Tá até a ver esse carinha aqui, ó. Eu achei interessante. Eu não sabia disso aqui, não. Entendeu? Agora eu não sei como é que eles fazem isso aqui. Deixa eu ver. Vai limpar aqui, ó. Aí. Aí ele limpa. Bem interessante. Não sabia disso que tinha essa opção aqui, né? Então, o que acontece? Você tem essas opções, né? De utilizar aí o Chrome OS Flex. Ele é bem leve, né? Assim, acho que eu gostei dessa parte dele ser extremamente flexível com relação a isso. Ah, tá. A nova interface do Gmail aqui também acho que não tinha apresentado aí para você. Eu já estou usando a nova interface do Gmail. E quando ela é habilitada, né? Ela fica assim. Então, você pode chegar aqui e expandir, ó. Minimizar, expandir ela. E as posições aqui das abas basicamente permanece a mesma, né? Mas aí a gente tem aqui a questão aqui da visualização, né? Tem mais espaço aqui. Você pode chegar aqui e modificar. Se quiser botar dessa maneira. Quando você recebe essa atualização, ela vem para cá, ó. Vai aparecer uma mensagem para você entrar na versão nova. Aí tem aqui a opção de eu voltar para a versão original. Parece que ele ainda é uma fase ainda de teste. Mas está funcionando bem. E ele tem o ícone aqui do e-mail, né? Ele tem o ícone aqui do e-mail e o link do minting, né? Para você fazer reunião, criar uma reunião, participar de alguma reunião. Então, está bem interessante aí o Gmail agora, a nossa interface nova. Eu acredito que os outros aplicativos aí vão seguir o mesmo padrão, entendeu? Bem tranquilo. Então, basicamente é isso, pessoal. Está tudo funcionando aqui perfeitamente, entendeu? Eu gostei bastante, né? Ah, tá. Agora ele tem a opção aqui de escolher minhas imagens aqui, né? Não sei como alterar isso aqui. Vou ver aqui. Paisagens urbanas. Eu estava nessa daqui, né? Vamos ver se a gente escolhe uma outra aqui interessante. Nossa, esse daqui. Muito rápido, muito rápido mesmo a troca de imagem. Vou deixar essa daqui. Lá no meio do Ártico, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de vocês aí. Reforçam novamente aí a inscrição no canal. Que você possa curtir e compartilhar esse vídeo aqui. E tem aqui também a parte do meu website, né? É dsinfo.br.com, entendeu? Tem aqui o destaque aqui para as certificações, entendeu? De fato, estou falando aqui. Tem link aqui para as certificações do OCI. Na AWS também estou colocando aqui. Os produtos que você quer tirar a certificação 0800 aí do OCI, primeiro da Foundation, né? Tem um simulado aqui com um custo extremamente acessível aí. E o blog, né? O blog aí está aí para trazer aí links aí para novidades aí que tem sempre lançado. E espero aí que vocês gostem. Bom, pessoal, muito obrigado aí por tudo aí. Fui.